Olá, meu nome é Júlio Carlos Teixeira, eu sou professor do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica aqui da UFBC e também sou professor do curso de Pós-Graduação em Energia. Quando eu vim para a universidade em 2009, eu vim para cá por duas razões principais, pelas oportunidades de ensino, que eu me interesso bastante, e também pela oportunidade da interdisciplinaridade característica desta universidade. Agora, quando eu vim para cá, com esse conceito de interdisciplinaridade, eu resolvi trabalhar com energia eólica. A interdisciplinaridade da energia eólica está ligada a alguns fatos. O primeiro fato é que quando você fala em energia eólica, você fala da energia do vento, a energia cinética do vento, que é convertida em energia mecânica, que, por sua vez, gira um gerador elétrico e esse elétrico converte essa energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica vira um produto, na verdade, um serviço que é ofertado para os consumidores. E quando você fala nesse caminho, nessa lógica, você tem que pensar que nós estamos falando de várias áreas de competência bem diferentes. A primeira é essa parte do vento. O vento é assunto de estudo dos climatologistas, quando você fala em grandes tempos envolvidos, e fala dos meteorologistas, quando você fala em previsões de algumas horas. E a energia, o negócio de energia eólica, envolve ambos os aspectos, de curto e longuíssimo prazo. Outro ponto importante é o fato de que você tem uma força mecânica. A força mecânica está associada à mecânica aerodinâmica, à conversão aerodinâmica da energia em força. Isso envolve muito o pessoal da área de aeronáutica. Depois vem a parte da máquina elétrica, que converte a mecânica na elicidade. Essa é a minha experiência, minha competência. E, finalmente, você tem a energia sendo vendida, sendo ofertada no sistema elétrico de potência. E nós temos um setor, uma área de conhecimento chamada sistemas elétricos de potência, que envolve desde aspectos de qualidade de energia até aspectos comerciais. Outro ponto importante é a questão da energia eólica sendo o futuro. Isso quer dizer que nós estamos preocupados com as questões de impactos ambientais. E nós não podemos, quem trabalha com a tecnologia, não pode deixar de se preocupar com isso. Então, o desenvolvimento de uma nova tecnologia exige sempre a preocupação ambiental. Apesar da energia eólica ser uma das que menos causa impacto ambiental, ela causa algum, no mínimo, porque ela tira energia do ambiente. O meu tema, em particular, de pesquisa está ligado com a questão de operação e manutenção de parques eólicos e turbinas eólicas. Por que isso? Porque a operação e manutenção em energia eólica é um dos custos maiores que nós temos. O custo da energia eólica brasileira é um dos mais baratos do mundo. Por quê? Porque os nossos ventos, principalmente do Nordeste, são muito particulares. São um dos melhores ventos do mundo, porque nós estamos ali numa região do Equador, com a terra girando justo do lado certo, de maneira que o nosso mar, do lado direito ali, nos ajuda bastante. Esse custo da energia sendo barata, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque ela é barata quando a gente pensa no Nordeste. Quando a gente sai de lá, a gente vai mais para valores mundiais, porque o Brasil é um país continental, tem vários tipos de vento. Dentro dessa área de operação e manutenção de turbinas eólicas, eu atuo em três frentes. A primeira frente é a frente associada ao fato de que o operador do parque eólico tem poucas informações sobre o que esperar do desempenho ao longo do tempo desse parque. Então, é necessário você colher informações de vento e de energia gerada e, a partir daí, estabelecer modelos que sejam úteis para você identificar, por exemplo, quando o seu parque ou alguma das suas turbinas está prestes a falhar. Isso exige que você use técnicas de inteligência artificial e técnicas para poder identificar isso a partir de uma quantidade de dados relativamente grande. A segunda área de trabalho é uma área ligada à manutenção baseada em condições. O que é isso? Você, a partir de uma mudança de qualquer propriedade de energia, ou mesmo de um barulho, de uma vibração, ou de uma grandeza elétrica qualquer, você identifica que aquele componente está prestes a ter problemas. Essa é uma segunda área de trabalho. E a terceira é a área que eu chamo de educacional e científica básica, que é aquela que a gente desenvolve equipamentos e componentes para ajudar a ensinar essa parte da energia eólica.